Oi gente, meu nome é Thaís, tô aqui pra vir falar mais sobre a minha experiência no simpósio que eu fiz essa semana com a Vanessa, o Marcelo, o Jefferson, a Erika e foi muito engraçado porque ele veio assim num momento exato, num momento perfeito que precisava ter vindo porque nessa quarentena tá sendo um momento muito difícil, acredito que pra todos mas pra mim também tá sendo e é um momento assim, bom, tá sendo muito reflexivo eu sou estudante de direito, faço direito na Estácio e em 2018 eu fiz um curso de maquiadora profissional no Senac eu sempre gostei muito de maquiagem, né, eu tava com 20 anos e foi numa fase assim meio turbulenta, né que eu não tinha decidido ainda o que eu queria, tava tudo muito confuso e eu sabia que eu gostava muito de maquiagem aí fui investir num curso de maquiadora, criei meu Instagram na época, comecei a investir só que tudo me impedia, né, na minha cabeça tudo que eu fazia não era o suficiente ou as ferramentas que eu tinha não era o suficiente, então acabei deixando, largando um pouco de mão comecei a fazer faculdade de direito, né, e nessa quarentena que a chavinha veio, veio um pensamento a luzinha assim ó, veio na cabeça de que eu precisava voltar, que é uma coisa que eu gosto muito e eu precisava voltar a fazer o que eu gosto, né, eu gosto do direito, mas por que não gostar da maquiagem ao mesmo tempo e aí a Vanessa falou com a minha mãe sobre esse curso e foi maravilhoso pra mim, foi muito esclarecedor os profissionais são pessoas maravilhosas, todos ensinaram da melhor forma, foram super solícitos foram assim pessoas, foram anjos, então estou aqui pra agradecer, né, os participantes também todo mundo contribuiu muito, são pessoas muito legais pra gente levar pra vida, né então é isso, obrigada a todo mundo, essa semana foi muito boa, foi uma semana assim, incrível, sério e espero encontrá-los, né, futuramente quem sabe em outros cursos ou pela vida e é isso, obrigada